Olá a todos, hoje vou-vos falar sobre como ficou a interface do Windows 10 portanto as principais novidades temos aqui no menu iniciar há uma combinação do menu iniciar do Windows 7 com o Windows 8 aqui na parte do Windows 8 podemos passar os itens de um lugar para o outro podemos converter os itens em portanto remover do início, podemos redimensionar, podemos pôr os maiores, mais pequenos tal do qual como fazemos no Windows 8 portanto aqui temos os programas mais utilizados portanto temos aqui os programas mais utilizados aqui no portanto onde temos o nome da pessoa ou do utilizador do computador podemos terminar a sessão por aqui aqui temos todas as aplicações o computador está um bocadinho nítico porque tem vários programas a funcionar e tem poucos megabytes de memória RAM portanto vamos ver o aspecto do iniciar portanto é apresentado aqui com uma lista que pode ser corrida por aqui por esta barra ou pode-se clicar numa letra e escolher por exemplo a inicial do programa por exemplo o Windows Media Player ou o Windows PowerShell por aí fora aqui como eu estava a dizer pode-se remover do início, redimensionar para pequeno, médio, largo, grande, grande, portanto outra novidade do Windows 10 é portanto os núcleos desktop que aparecem aqui na vista de tarefas também pode ser acedido com a tecla do Windows mais tab portanto tem aqui esses dois programas abertos mas se quiser mais um desktop eu posso fazer mais um desktop e adicionar aqui por exemplo o Media Player clássico por exemplo vamos supor pronto agora temos aqui se for aqui os desktops e tenho aqui o Windows Media Player e o VoiceMeeter eu se fechar aqui um programa ele fecha-me ele fecha-me mas não fecha-me o desktop eu posso só alternar entre os desktops 1 e o desktop 2 por exemplo para quem usa muitas janelas abertas poderá fechar aqui para quem usa muitas janelas abertas poderá fechar aqui agora vou fechar aqui o desktop 2 que eu continuo um aberto apesar de eu ter um programa só funcionar ali portanto vamos aqui para o desktop 1 que é onde nós estávamos tem aqui várias aplicações abertas tem aqui várias aplicações abertas portanto outras duas novidades será o Microsoft Edge que é um navegador próprio da Windows 10 não existia no Windows 7 no Windows 7 nem no Windows 8 apesar de eles terem mantido o Internet Explorer que está aqui o Internet Explorer depois a pessoa pode adicionar um browser adicional se quiser portanto aqui no Edge propriamente dito portanto temos aqui uma novidade que será na lista de leitura portanto podemos fazer aqui desenhar por exemplo aqui numa página vamos escolher aqui a caneta ou sombreado ou marcador portanto vamos escolher a caneta por exemplo e vamos escolher a cor e vamos eu vou selecionar aqui o programa que foi o programa que mais indicações me deu sobre o voice meter portanto agora vou guardar isto, guardar a nota web posso guardá-la no OneNote como posso guardar na lista de leitura vou escrever a lista de leitura e vou guardar portanto eu agora se quiser posso ir aqui posso sair daqui posso ir à lista de leitura e eu tenho aqui as notas web sublinhadas portanto posso aqui ir ver o que sublinhei na e eu tenho aqui eu tenho aqui aqui cá está portanto eu sublinhei esta nota vamos supor agora que eu queria apagar isto do da lista de leitura faço um clique direito pelo reto e faço eliminar e cá está uma das funcionalidades do Windows XP agora aqui faço cortar notas e ir para a página inicial do YouTube portanto aquela que eu tinha aqui a instalação do voice meter portanto esta também é uma das novidades do Windows 10 outra será aqui a barra de notificações em que escolhemos os programas que queremos ter aqui as as notificações deles e temos acesso aqui as definições também dos programas a todas as definições portanto através do menu iniciar temos acesso às definições as definições é uma espécie de painel de controle que o Windows 10 arranjou mas que não tem todas as funcionalidades do painel de controle portanto por isso é que eles deixaram ainda portanto vamos supor que queremos já tiver a rede Bluetooth deixaram ainda a rede Wi-Fi portanto o Wi-Fi está ligado eu estou ligado aqui através da Internet portanto estou ligado através da Internet portanto estou ligado através da Internet aqui com um clique direito do reto no menu iniciar podemos acceder ao painel de control que continuam no Windows 10 Ou seja, o Windows 10 é uma espécie de mistura de Windows 7 com Windows 8, retirando mais funcionalidades do Windows 8 e mantendo mais as características do Windows 7. Vamos supor que eu quero entrar aqui no centro da rede de partilha. Portanto, tenho aqui acesso a todos os dados, tal e qual como tinha no Windows 7, alterar definições da placa, por exemplo. Pronto, cá está, outra coisa que o Windows 10 nos traz de novo, é portanto aqui no misturador de fecheiros. Aparece-nos aqui o acesso rápido, que são as pastas com mais frequência utilizamos. E podemos fixá-las aqui, estes clipes, estes pinos que estão aqui, são pastas que nós adicionamos aqui ao acesso rápido. Estas pastas são as pastas mais usadas, embora elas estejam localizadas noutros sítios. E depois temos as pastas frequentes e temos os fecheiros recentes, tal e igual que como tínhamos nos meus documentos, temos aqui os fecheiros recentes que utilizámos. O Windows 10 mantém o arranque rápido do Windows 8, recorrendo um sistema de semi-hibernação, que é ativado aqui ao ligar e desligar, portanto pode-se reiniciar, encerrar, hibernar e suspender. A opção hibernar é o que é que eu coloquei ali, porque de feita ela não está. De resto funciona tudo igual ao Windows 7 e Windows 8, aqui temos os ícones que estão na bandeja do sistema, tal e qual como nos outros sistemas, temos aqui o relógio, temos aqui o calendário, definir a data e a hora, portanto temos aqui o calendário e a hora da semana. Pronto é basicamente isso, se gostaram do vídeo façam um like, subscrevam o meu canal e até a próxima para vídeos virgênios.